Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, ou pelo menos compartilhar os nomes de lugares muito bons que você pode conhecer falando de mirante, de morro alto aí que você consegue ter uma vista privilegiada aqui na cidade de Blumenau Hoje eu tô aqui na Nova Rússia, esse lugar é muito bonito, inclusive fica uma dica aí pra você conhecer, principalmente no verão Mas é o seguinte, vamos lá, os principais morros aí que você pode conhecer aqui na cidade de Blumenau Quero começar pelo Morro do Cachorro, que fica de fácil acesso aí pra você chegar de bicicleta, moto, carro, a pé também É claro que depende da época do ano aí, a estrada tá melhor, tá um pouco pior, depende da quantidade de chuvas, né? Passa-patrona também é bem próxima lá do topo, então é bem tranquilo de chegar E tem uma vista muito boa da cidade ali, principalmente da região norte, né? Outro morro que é muito bom pra você conhecer é o Spitzkoff, é um dos mais conhecidos aqui da cidade Mas tem que ficar ligado ali com as regrinhas que tem, né? Depois que foi vendido, o novo dono ali tem umas regrinhas Não é todo dia que abre, geralmente é final de semana, paga uma taxinha pra entrar O Morro do Sapo, que fica no Parque das Nascentes, é a mesma coisa Tá pagando ali na média de 25 reais pra entrar E somente abre final de semana, mas tem uma vista muito boa da cidade Você praticamente tem uma vista ali igual do Spitzkoff Outro morro que você pode conhecer é o Minispitz, também conhecido como Morro da Cruz Ou Mini Spitzkoff, também conhecido por outros, né? Tem uma vista muito parecida também com o do Spitzkoff, mas fica do outro lado E o Morro é mais rápido de chegar Basicamente ali, em uns 50 minutos, você consegue ter o acesso, tá? Acima do mar O maior morro de Fondanau, que é o Spitzkoff Ele tem 970, 900 quebrados lá É o maior E esse aqui tem 950 Então tá entre os... Tchau 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 Tchau